Desde o início de 2020, sentimos e lutamos contra o coronavírus e os efeitos dele aqui na economia. O setor de turismo foi um dos mais atingidos, afinal, fronteiras foram fechadas, voos cancelados, hotéis passaram a operar com menor ocupação, sem contar com o lockdown em algumas capitais e cidades do interior. Passada uma das fases mais críticas da onda de coronavírus, o Ministério do Turismo acredita que 2021 pode ser o ano da retomada das atividades do setor. É sobre isso que eu vou conversar ao vivo com o Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Boa noite, Ministro. Boa noite, sou um prazer com você nessa sua audiência televisiva superlativa. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aí em Manaus para entregar mais uma obra do Ministério do Turismo do presidente Bolsonaro, uma obra que estava parada, vinha se arrastando. Quando nós assumimos o governo, estava com apenas 14% dela em andamento e amanhã nós vamos entregar a ela o investimento em torno de 40 milhões de reais, que é a reforma do novo centro de convenções de Manaus. Ministro Gilson Machado Neto, a reclamação no setor hoteleiro, eu acredito que o senhor já ouviu, continuou ouvindo o sofrimento dos empresários do ramo e dos empregados, garções, garçonetes, camareira, enfim. Existe algum socorro, alguma luz do fim do túnel para essas pessoas, ministro? Siqueira, nós temos feito várias ações para diminuir o máximo possível a dor das perdas de emprego. A gente tem visto que, dos países da América Latina, apesar da grande quantidade de desempregados que nós tivemos, percentualmente nós tivemos o menor nível de desemprego dos países da América Latina. O maior capital de uma empresa turista hoje... Ministro Gilson Machado, eu não sei se esse barulho sai da sua sala. Quando o senhor fala, tem alguém sobre falando, não sei se é aí, se é aqui. Desculpa interrompê-lo, desculpa interrompê-lo. Não, não, eu aqui estou... Está tudo aqui, lá? Estou tranquilo. Não tem celular ligado, não tem celular ligado, nada aqui. Me perdoe, ministro, me perdoe, continue. Não tem celular ligado, não tem nada aqui. Está tudo desligado aqui, tudo dentro do padrão normal. Me perdoe, ministro, continue, por favor. Melhorou o áudio? Melhorou, 100%. Pronto. Aí, dos países da América Latina, apesar de todo o problema, quem menos sofreu até agora, graças a Deus, foi o nosso país, num tocante, a perda de emprego. Porque nós fizemos várias ações, Siqueira, para salvar os empregos. Porque você sabe, o maior patrimônio de uma empresa turística é o seu capital humano, o seu funcionário. Não é fácil você fazer uma equipe, quer seja de um restaurante, quer seja de um hotel, quer seja de um barco-hotel, quer seja de um receptivo, enfim. Então, nós estamos lançando aí uma verba do Fundo Getú, do Fundo Geral do Turismo, que irá contemplar não apenas os grandes operadores turísticos, mas pequenos operadores turísticos de todo o Amazonas, com dinheiro que vai vir da Caixa Econômica Federal, em torno de 1,2 bilhão de real. O Banco Cooperativo do Brasil, 602 milhões de reais, e o Banco da Amazônia, 128 milhões de reais, que esse dinheiro está sendo mais utilizado para manter a manutenção de fluxo de caixa das empresas que estão nesse momento de pandemia. Então, a gente tem feito também várias ações, como a implementação do centro do turismo responsável, o turismo seguro, que são protocolos sanitários para cada atividade, em torno de 15 atividades, para restaurante, para receptivo, para o setor de transporte aéreo, setor de transporte terrestre, enfim. Você vai hoje no restaurante, por exemplo, você vê que o protocolo, no bandejão, ou no self-service, já mudou. Esse daí foi o nosso ministério que implantou. Por exemplo, o cidadão tem que botar a luva para pegar no prato. O cidadão tem que usar o distanciamento, tem que usar a máscara quando estiver na fila, álcool gel, enfim. Nas companhias aéreas, a limpeza do turismo do ar-condicionado, no setor de transporte terrestre, entre um passageiro e outro, o pessoal vai e faz a sepsia com álcool em todas as cadeiras. Então, nós temos feito várias ações. Nosso ministério foi vanguarda, inclusive com moção de aplauso, pela Organização Mundial do Turismo. E foi por causa disso que nós já estávamos com a recuperação superlativa, grande. A gente, em dezembro do ano passado, começo de janeiro desse ano, antes do segundo repique da pandemia, que infelizmente começou a ir em Manaus, a partir do dia 9 de janeiro, se não me falo à memória, nós já vínhamos tendo uma recuperação grande do setor, com 85% em torno dos voos já voltando à normalidade no nosso turismo interno, nas companhias aéreas nacionais. Você já vinha um setor de hotelaria, principalmente nos endereços de turismo de natureza, de ecoturismo, com ocupação significativa. Infelizmente, vem esse segundo repique da pandemia, mas eu não tenho dúvida que, como Manaus já está diminuindo gradativamente e, substancialmente, o número de óbitos, de internamento, a tendência é que no Brasil todo seja assim. E com o avanço da vacinação, que nós já estamos em torno de mais de 53 milhões de pessoas, perdão, de doses entregues nos estados, mais de 30 milhões de pessoas vacinadas já, com o avanço da vacinação, a tendência é que a gente volte à normalidade o mais rápido possível. Como, por exemplo, hoje, no Israel, já liberaram o uso de... Ninguém precisa mais usar máscara, não estão mais cobrando máscara, não estão mais fazendo nenhum tipo de restrição a nível de bar, de restaurante, de shows e eventos. Praticamente, Israel, hoje, já voltou à normalidade. Eles só estão, por enquanto, segurando a entrada de turistas estrangeiros, porque cada turismo de cada país agora, com essas novas cepas que estão aparecendo, eles estão controlando com vacinação e com o teste do DNA do vírus, que é o PCR. Ministro Gilson Machado Neto, eu agradeço o seu tempo, a sua entrevista. O senhor sabe que a gente, tempo de televisão, a gente corre muito. Eu queria passar aqui à tarde conversando com o senhor e a gente tirar mais dúvidas, porque vai chegando aqui perguntas de mini agências de turismo, até as gigantes do setor, as pousadas e os hotéis cinco estrelas. Mas, muito obrigado pelo seu tempo. Amanhã o senhor nos visita? Amanhã, Siqueira, eu estou aí. Vou lhe dar um abraço. Inclusive, o presidente Bolsonaro estará com você também. Vai lhe dar um abraço e vamos nos encontrar amanhã. Ministro Gilson Machado Neto, meu, muito obrigado. Senhoras e senhores, o ministro do Turismo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista. Grande abraço, Siqueira. Até amanhã. Até amanhã.